Serra Negra é uma cidade pitoresca, repleta de opções de passeios, sejam eles de aventura ou então para compras. É atualmente o destino de milhares de pessoas o ano todo. A população, que é de aproximadamente 26 mil moradores, passa dos 40 mil facilmente em alta temporada. E onde hospedar tantos convidados assim? Comunidade, facilidade e bom atendimento. É isso que todo turista procura. E Serra Negra já está pronta para receber você. A Juliana representa a Associação de Hotéis de Serra Negra e revela que a hotelaria na cidade atende com qualidade todo mundo. Os hotéis tem programação de festas, festas temáticas, então a movimentação agora é bem alta. Quantos leitos possui a região de Serra Negra? Aproximadamente 7 mil leitos distribuídos em 56 hotéis. Um número impressionante. Serra Negra tem uma estrutura hoteleira de dar inveja. Só para comparar, Campinas possui 8 mil leitos de hotéis. Apenas mil a mais que a querida Serra Negra. O setor vive um momento promissor. Tem expansão e também modernização. Por ser uma região tipicamente fria, boa parte do ano, os hotéis possuem piscina aquecida ou então climatizada. Mas a cidade não se resume a lareira e vinho. As pessoas acreditam que Serra Negra só é boa no frio. Não é isso não. Não é só comércio, né Ju? Não, não é só comércio. Serra Negra tem grandes atratividades, tanto dentro dos hotéis como fora. Tem uma parte turística muito bonita. Além do clima de inverno também. Então a gente tem hóspedes durante o ano todo, tem movimento na hotelaria. Filipe, que é gerente de um dos hotéis da região, reforça. No verão também nós temos um clima muito bom. E todos os hotéis têm uma estrutura boa de lazer também para o verão. Toboáguas, piscinas, todos os hotéis são bem equipados para atender o cliente no verão também. Aqui em Serra Negra as temperaturas chegam a 35 graus no verão. Um convite para passeios incríveis como conhecer a pedra pintada, saltar de asa delta, fazer um passeio incrível de teleférico e se aventurar nas inúmeras trilhas a bordo de um quadriciclo. Os hotéis se empenham para manter o setor aquecido o ano todo. A gente trabalha com pacotes promocionais de fim de semana e durante a semana também. E com uma divulgação sempre trabalhando também bastante nessa parte. Como agora julho é alta temporada, então o pessoal pode vir durante a semana ou final de semana. Então são sete dias da semana liberados. O mais legal é que Serra Negra está tão perto da capital paulista, que boa parte do turismo é claro que é de São Paulo. Mas você que está na região de Presidente Prudente, Araçatuba, Santos, possa vir conhecer. Olha aí o Maurício com a esposa Dina e a filhota Gabi. Eles moram na grande São Paulo e já tem a cidade de Serra Negra como destino certo nas férias. Eu mesmo venho há bastante tempo com meus pais e agora que casei com a minha esposa é o quarto ano seguido que a gente está vindo para cá. Por que Serra Negra? Paisagem, clima, um lugar bom para descanso, onde você, pelo menos particularmente eu, esqueço de tudo. E é bom para descansar, bom para ela que já está conhecendo tudo direitinho, como funciona. Além do sossego e da vista maravilhosa, o atendimento dos hotéis é outro atrativo para o Maurício. O atendimento é perfeito, não tem o que reclamar, pensão completa, tem as piscinas, tubo água, ensina aquecida para ela que é pequenininha, tem as quadras, futebol, tênis, salão de jogos. Tem para todos os bolsos e gostos? Sim, com certeza. E os pacotes também são para eles? Exatamente. Felipo revela que Serra Negra está sendo muito procurada para as festas de fim de ano. Muitos hotéis organizam festas com bandas e música ao vivo, sem esquecer os pacotes que incluem todas as refeições. Mas Felipo avisa que quem se interessou é melhor se apressar. Principalmente Natal, Réveillon é bom sempre procurar com antecedência, né? Que já para novembro assim o pessoal já fica com a ocupação total, quase completa. Então vai vir com antecedência que Natal, Réveillon, janeiro, a temporada é muito boa. A associação disponibiliza um site para o turista acompanhar a programação da cidade. www.visiteserranegra.com.br Lá, além das informações de hospedagem, também tem a programação que acontece em Serra Negra. Agora que nós vamos ter, agora no mês de julho, festival de inverno, toda a programação está lá. Então quem quiser acessar, saber mais informações sobre Serra Negra, é só acessar o nosso site. Opções de hospedagem não faltam em Serra Negra. Pode ser em hotel, hotel fazenda, pousada, chalé. O que conta é estar bem acomodado e bem atendido. De uma coisa, tenha certeza, todos eles buscam duas coisas. Tranquilidade e uma vista como essa aqui.